E o que é que nós queremos, companheiros? Nós queremos que a vida de vocês melhore. Nós queremos que a qualidade dos produtos que vocês produzem melhore. Melhore e aumente. Vocês vão plantar. E nós vamos garantir preço mínimo para que ninguém tenha prejuízo na sua safra. A gente não pode incentivar vocês plantarem. Aí vocês plantam, o preço cai. E vocês não conseguem sequer pagar o que vocês sabem gastar para plantar. Não. A gente vai tratar com muita seriedade e com muito respeito. Muitas vezes a gente vai incentivar vocês plantarem determinadas coisas. Mas se tiver excesso de produção, a gente tem que bancar. E eu espero que agora a Conab, na mão da pequena e média agricultura, ela possa cuidar do estoque regulador de verdade para que a gente possa fazer com que não falte mais alimento nesse país e que o preço não aumente de forma enormitante. Aplausos. 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 Aplausos.